E aí galera, beleza? Aqui é o Tiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de Miss Survival. Bom galera, esse daqui é um jogo de sobrevivência, de primeira pessoa, single player, PVR, então tipo assim, a gente não tem co-op e nem é o MMO, né, nem tem o multiplayer aí. E cara, ele foi lançado dia 15 de agosto, ele tá como muito positivo, então a galera tá gostando muito desse game, tipo de 508 análises, 87% são positivas e cara, vamos logo, vamos dar o new game aqui e ver como é que vai tá o game. Beleza galera, a gente tá aqui no jogo e vamos ver as dicas aqui ó, guia básico de sobrevivência, fadiga e estamina. A estamina regenera devagar quando a fadiga, quando você estiver muito cansado, então a gente tem que tá descansado pra que a nossa estamina regenere rápido. Tem duas maneiras de você recuperar a fadiga, descansando ou dormindo, parece que dormindo, ah tá, quando você dorme, você vai dormir até restaurar o máximo da fadiga, então tipo, beleza. Ah, tá, apertar 7 pra dormir no chão, então tem a barriga de estamina, a barriga de fadiga e vamos ver o que mais. Nossa cara, esse jogo parece um pouquinho complexo né mano, vamos lá. Galera, o que ele tá dizendo é que eu tenho um raio X da minha base, é como se fosse o State of Decay né, que a gente tem falando sobre a base, sobre os sobreviventes que tem na base, porque cara, eu também, assim como no State of Decay, eu consigo recrutar sobreviventes pra minha base aqui, ele tá falando que eu só consigo, os sobreviventes só são ativos se eles estiverem 50 metros ao redor da minha base, então eu não sei se eu recrutar alguém, eles andam por aí, ou se eu só consigo recrutar se eles estiverem perto da minha base, é alguma coisa nesse sentido. Aqui ele tá falando que você sair pra explorar nessa névoa densa é muito perigoso, porque os zumbis saem pra caçar na névoa, e não só na névoa cara, mas também durante a noite, então é perigoso, mas eles dizem que enquanto pros zumbis é bom né, porque os zumbis saem pra caçar, é ruim pra outros bandidos, porque além de zumbis nesse jogo, eu tenho inimigos também, que são controlados pela inteligência artificial e a visão deles é piorada na névoa, então tipo assim, por mais que eu tenha vantagem contra os bandidos, eu tenho desvantagem porque os zumbis saem pra atacar. Algumas coisas cara, a gente vai entender mesmo quando a gente estiver jogando, basicamente o que ele tá dizendo aqui, é que pra eu conseguir usar o arc flecha, eu preciso desse quiver, quiver se eu não me engano, é essa aljava aqui que eu coloco nas minhas costas, e parece que tem dois modos, que é o hunting e o assassination, ele tá dizendo que é o modo bem mais stealth né, bem mais tranquilo de se matar os bandidos ou zumbis, e cara, que eu posso matar os bandidos com um tiro só, com uma flechada só, agora eu não sei se, eu acredito que seja na cabeça né, usando o longbow. Então velho, vamos parar com as dicas aqui, e vamos jogar. Ah, aqui mano ó, eu posso ver aqui o E, essa daqui é a minha base, é como se fosse o raio-x da minha base, como eu só tenho um abrigo aqui pequeno né cara, ele não mostra como tava na foto antes, mas aqui não tem nada demais pra mim, eu posso descansar ou destruir essa estrutura, eu não sei se eu posso destruir essa estrutura, tipo assim, se eu posso construir outra coisa sem destruir isso daqui, eu vou manter por enquanto, ó, aqui eu tenho uma serra, essa mochilinha aqui, eu faço um upgrade no meu inventário, porque o inventário, ó, ele tem esses lances bloqueados, então cada mochilinha que eu pego, eu vou desbloqueando um desse, então ó, crafting, cara, tem coisa pra caramba velho, tem muita coisa pra gente aprender galera. Ó, aqui a gente tem o tempo do jogo passando, tem a nossa temperatura, aqui tem todos os status que interagem diretamente com a gente, e ó, eu posso, nossa cara, basic wooden arrow, sleeping bag, bandagem, corda, cara, tem muita pouca coisa disponível pra gente craftar, mas eu acredito que assim que a gente vai evoluindo no jogo vai aparecendo mais coisas. Isso daqui, colocar um item aqui, tá, isso daqui eu não sei muito bem pra que serve, deve ser tipo, eu coloco madeira que ele, sei lá, a cara transforma em outra coisa, aqui eu status do meu personagem e os meus equipamentos, beleza. Em M não tem nada, deixa eu dar uma olhada nos controles rapidão aqui, cara. É galera, não parece ter um comando a mais assim, ó, deixa eu ver essa caixa aqui, ó, tem comida, dois cliques não vai, é, tá, era só apertar ali que ia. Cara, e agora a gente vai ter que explorar. Vamos dar uma olhada por aí, ver o que a gente acha, eu tô num cantinho muito ruim aqui, olha como a minha estamina vai baixando, cara. Ó, tem uma rodovia, vamos dar uma olhada aqui pra ver que lado que a gente vai. Hum, já, ah, lógico. Ai meu Deus, urso. Não, 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 não. Ah, velho. Ursão, caraca. Eu nem tinha visto ursão ali, cara. Eita. Open, não tem nada. Ah, isso aqui é um carro que dá pra eu pegar, será, velho? Ah, componentes. Caraca, mano, que doideira. Opa. Tem, tem aqui, o que que é? Folha. Caraca, mano, tem até folha pra pegar, cara. Vamos ver. Aqui não tem nada. Ó, aqui tinha comida, hein. Beleza, cara. Então é o seguinte, ó. Esse jogo, ó, tem Spark Plug aqui, eu vou levar. Nossa, só pra tirar o Spark Plug custa 3 minutos do meu dia, mano. Beleza, né? Esse jogo, cara, ele tá sendo desenvolvido na Unreal. Então, é uma engine muito boa, né, cara? Graficamente, na verdade ela é, tipo, muito boa mesmo, mano. Parece que o cara pretende, o desenvolvedor, né? Ele pretende que esse jogo fique no Early, no acesso antecipado até 2020. Então tem bastante tempo aí de desenvolvimento. E, cara, é um jogo single player, é PVE. Então, ó, bateria, cara. Então já tem Spark Plug, bateria. Falta um gerador, um motor, se eu não me engano. E os pneus e tudo. Ó, esse daqui tem as portas todas certinhas, cara. Depois a gente tem que... Ó, pneu, velho. Eita, rapaz, será que nós vamos montar um carrinho já assim, mano? Aí seria massa, hein? Mas então... Ah, não! Ai, tem zumbi ali dentro, cara! Deixa eu ver, madeira... Não. Nossa! Que doideira, cara. Ó, o control ele abaixa, beleza. Na geladeira aqui não dá pra fazer nada. No banheiro também não tem nada. Nossa, ainda bem que os zumbis ali não, tipo... Ouvem o barulho e saem na porta, tá ligado? Tipo, sei lá, mandar uma pesada na porta pra sair pra me atacar. Você tá maluco? E é loucura, né, cara? Jogo novo, a gente sai passando em tudo. Caraca, tô nervoso ali, mano. Meu Deus, cara. Calma. Ah, não consigo mais pegar componentes. Vou até deixar, cara, que já não dá pra pegar mesmo. Nossa, o barulho tá muito alto. Então, ó, eu não li em nenhum lugar que o cara tem... Que a desenvolvedora, né, quer fazer co-op ou multiplayer. Então, por enquanto, é single player. É PVE. E, cara, tem os bandidos, tem animais, tem zumbis. Talvez tenha a horda de zumbis. Eu vi que os zumbis atacam mais na névoa aí de noite. Então, eu acredito que você, na sua base ali, vai ter que reforçar de noite, se defender. Tanto dos zumbis quanto dos... Ah, dos bandidos, né? Ó, uma coca, cara. Não, mas eu tô... Puta, velho. Pior que eu acho que eu vou precisar. Bem que eu tenho a garrafinha d'água, né, mano? Vou jogar essa folha aqui no chão. Vou pegar a coca e levar. Ah, folha eu peguei em outro lugar, né? E, não sei, cara. Pra cá tem mais carro, então vamos continuar por aqui. E ver cada carro desses, o que tem. Meu, eu vou deixar o meu setup aí, né? As configurações do meu computador pra vocês. Na descrição. E eu tô jogando no Ultra. E, cara, aqui pelo menos tá rodando muito liso. Tipo... Tá dando pequenos drops de FPE. Olha, velho. Achei. Eu vou comer essa maçã... Ah, não era pra dropar, não, mano. Volta aqui, maçãzinha. Dá uma assoprada, né? A regra dos 5 segundos ali vale. Comeu a maçãzinha. E vamos pegar isso daqui. Beleza. Aqui não tem mais nada? Não. Cara, eu acho que os carros que dá pra dirigir, ó. Tem esse ícone muito feio aqui em cima, mano. Eu não curti muito, não. Deixa eu ver. Esse carro tá emperrado no chão. Não sei se você colocar pneu, ele... Né? Ele sobe. Ó, tem outro carro lá na frente que dá pra dirigir. Vamos dar uma olhada. Galinha, mano. Caraca, galinha tá presente em todos os jogos, cara. Ah, eu tenho aqui, velho. Ó, eu tenho diesel. Ah, mas eu... Puta, aí eu preciso dos pneus. Tá, tem uma casinha ali. Deixa eu dar uma olhada nessa casa. Ah, essa casinha dá pra... Dá pra ser minha base, velho. Ó, shelter. Nossa, é uma casinha bem pequena. Ah, com certeza vem zumbi atacar essa casa, cara. Porque dá pra você reforçar as janelas, ó. Colocar a madeirinha ali. Deixa eu ver o que que é isso daqui. Barril de água. Ah, eu posso estocar água ali também, cara. Cara, tá bem legal, mano. Tá bem... Ó, machado. Olha, eu acho que eu vou ficar nessa casinha aqui até a gente conseguir montar um carro. Eu vou montar esse carro aqui que já tá bem na cara do Gol aqui. Então, deixa eu colocar o gerador. Motor, né, na verdade. Eita, que o som do jogo mudou, cara. Eu tô ouvindo... Ah, é névoa. Ah, subi. Corre, 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 corre. Ah, mano, eu não tenho nada. Entra na casa... Não! Isso, pega o machado, pegou. Ai, meu Deus, como é que eu equipe esse machado agora, cara? Drop. Ai, meu Deus, equipamento. Tem como colocar em algum lugar aqui? Caraca, como é que eu faço? Ah, tá, beleza. Agora eu vou te vir, zumbizão. Você tá me tirando, né, cara? Ó. Nossa, cara. Olha como o jogo fica tenso quando tem névoa, mano. Bom, aproveitando que a gente vai ficar preso aqui um pouquinho, ó. Eu tenho a estrutura da base, então tem todas as coisas que eu consigo craftar aqui. Olha só, cara. Coisa pra caramba, velho. Ó, stick. Isso daqui é corda. Metal... Metal Scrave. Olha só, isso daqui dá pra eu fazer, mano. Ó, tem bastante coisa que dá pra eu fazer. Olha só o tanto de coisa da hora que dá pra você craftar, cara. Mas com certeza eu vou ter que... Eu vou fazer isso quando eu achar um lugar melhor. Como esse aqui é o primeiro lugar nosso... Ah, traps aqui não tem nada ainda. Pelo menos não padrão do jogo, né? Talvez eu tenha que encontrar alguma coisa pra aprender, não sei. Vamos ver aqui. Olha, velho. Eu vou jogar isso daqui pra cá. Deixa eu tomar isso daqui pra ficar tranquilo. Nossa, ela te enche pra caramba, cara. Não achei que encheia tanto. Jogar os componentes pra cá. Cara, eu vou jogando as coisinhas assim que eu acho que eu não vou usar por enquanto. Isso daqui é fósforo. Mais fósforo. O resto eu vou deixar. Olha lá, a névoa saiu. O dia tá bonito de novo. Tá tudo certo. Vamos colocar o resto das coisas aqui nesse carro. Vamos lá. Então tem a nossa bateria aqui. E tem um combustível. What? O que aconteceu, cara? Feel the tank. Feel. Ué, como é que eu faço? Ah, isso daqui não é pra carro. Nossa, eu tô viajando, cara. Isso daqui é pra outras coisas, se eu não me engano. O que é? Sei lá, velho. Cara, até agora eu não achei nada no banco dos carros, mano. Não sei nem se spawna. Aqui, ó. Outro carrinho pra gente dirigir. Não tem nada nele. Vamos já. Ó, tratorzinho, cara. Tratorzinho. Eita. Cara, eu vou pegar. Se não... Qualquer coisa eu jogo fora lá. Ó, mais pneu. Mais machado. Até isso aqui é a porta pra abrir. Beleza. Tem armários aqui. Pistolinha. Agora a gente consegue se defender tranquilamente, cara. Ó, mais bala de nove minutos. Deixa eu só... Eita, dá pra mudar de lugar aqui, não? Eita, pô. Eu vou ter que ver como é que faz isso daí. Uma coquinha. Cara, o jogo tá se apresentando pra... Ó, cara. Motor. Tá se apresentando pra mim, tipo... Pra... Que lançou dia 15 de agosto agora. Nossa, eu já joguei tanto jogo. Que tinha muito mais tempo de desenvolvimento e que tava um horror, cara. Esse daqui tá muito tranquilo. Ah, na workbench eu consigo craftar mais coisas. Olha só. Eu consigo craftar pregos, sticks, ladder, que é pano, né? Ah, olha... Ah, cara, ó. Com scrap metal e componentes eu consigo fazer combustível. Olha, oito sticks, quatro cordas e o que que é isso daqui? Ah, eita, cara. Pra que que eu preciso de... De tripa de animal selado aqui que é isso pra fazer um arco, mano? Doideira, cara. Ó, esse daqui... Ah, quando... Ah, então eu posso dar upgrade no meu... Na minha workbench, na minha mesa de trabalho, velho. Ah, eu preciso desses materiais pra dar upgrade. Beleza. Aqui, ó. Basic Quiver. É, de couro, né? Negócio... Ó, o Java de couro, roupa. E iluminação. Nossa, cara. Pelo visto, o craft desse jogo é muito tenso, mano. Que da hora. Deixa eu ver o que que eu acho que... Ah, já achei uma roupinha, velho. Muito bom. Deixa eu já vim aqui. No meu equipamento. Colocar a camiseta. Aí eu volto aqui e pego as duas comidas, cara. Eu já percebi que a gente perde muito mais água do que... Comida do corpo, velho. Alimento, assim. Olha, esse corpo... Cara, tem coisa pra caramba, velho. Mas o que eu preciso mesmo, galera, é o pneuzinho aí pra gente. Ó, Spark Plug. Cara, eu vou voltar na base pra deixar as coisinhas ali. E depois a gente volta pra pegar mais o resto, né? Porque senão a gente vai explorar e não vai pegar as coisas novas. Ó, cara, tem uma caixa d'água ali. E, cara, eu acho que eu vou seguir essa estrada pra ficar procurando as coisas nos carros. Ó, mais um pneu, beleza. Aí só vai faltar mais um pneu agora pra gente poder sair com o nosso carrinho já. Ah, a gente tem que fazer o diesel, né? Mas o diesel não me parece que tá difícil de fazer, não, cara. Então, eu não acredito que a gente vai ter problema. Só preciso achar o pneu mesmo. Eu volto. A gente faz o diesel, que é scrap metal e... E agora... É, e componentes. Isso eu tenho bastante. E a gente sai aí pra explorar com mais tranquilidade, né? Olha só, a gente pegou aqui reis. E o que eu vou deixar pra trás, velho? Vou deixar essa coquinha aqui e pegar essa corda. Essa corda aqui eu já vi que a gente precisa no craft do arco. Então já é bom a gente manter as coisas. Agora vamos pro acampamentinho aqui. Vamos dar uma olhada. Cara, esse acampamento é que tem o... Olha, velho. Electro Parts. Eu vou deixar por ali por enquanto. Será que eu consigo colocar junto? Consigo. Cara, prego. Pô, muito legal, velho. Até agora eu tô gostando muito do jogo. Né, não joguei nem 10 minutos. Mas, assim, as coisas que eu tô vendo, cara, tá bem consistente. O FPS não tá caindo. Tá, tá legal, cara. Olha, bota, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Trocar aqui. Deixa eu ver. Ah, é o 5% mais rápido. É, esse daqui não dá muita proteção, não. Deixa eu voltar a coquinha pra cá. Bateria no chão. Electro Parts. Ah, mano. Ó, aqui tá com cara de que vai ter o pneu. Parece meio que uma borracharia esse daqui, cara. Olha o tanto de pneu. Vamos lá, joguinho. Dá o pneuzinho, velho. Ah, aqui o pneu, cara. Vai embora a latinha. Vem pra cá. E vamos lá, cara. Aí a gente já chega lá. Já vamos ver como é que faz o combustível. Já vamos montar esse carro. Caraca, velho. Eu consigo movimentar isso aqui de lugar, mano. Nossa, agora... Agora tretou. Aí. Place, cancel, rotate. Caraca, que legal, velho. Tá, então vamos lá. Cadê? Onde é que eu faço o diesel aqui mesmo? Aqui, ó. Então são quatro metal... Scrap metal, né? E quatro componentes. Eu faço um desse. Já vou fazer uns dois, né, cara? Muito bom. E agora... Pera. Tá com zero litros? Ih, caraca. Tá com zero litros, velho. Isso daqui... Eu achei que já vinha, sei lá, cheio. Alguma coisinha do tipo. Nossa, não vem, cara. Tem como a gente fazer aqui alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Nossa, cara. Pelo visto não tem como fazer, não. Se pá, a gente vai ter que ficar olhando os veículos pra ver se eles têm... Nossa, eu nem prestei atenção, cara. Se eles têm algum... Ó, esse aqui tem combustível. Então o que eu vou fazer? Eu vou encher o meu... O meu negócio aqui, cara, ó. Olha lá. Consegui um litro e pouco. Nossa, velho. Que da hora. Vou encher mais um pouco aqui. E a noite tá vindo, cara. Caraca, velho. Que da hora, mano. Pegando... Nossa. Pegando combustível dos carros parados na rodovia. Galera, é o seguinte. Eu vou parar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito comprido, né? Como é o primeiro vídeo, a gente não faz muita coisa. E eu falo muita coisa. Então, pra não ficar muito cansativo aí, muita coisa. A gente vai parando por aqui. E no vídeo que vem, cara, com certeza a gente vai atravessando a noite aí. Vai vendo como é que é. E a gente vai sair com esse carro no outro dia, ó. Já tá com... Tá tudo certo, cara. Só falta combustível mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei o diesel e um dos carros aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Me deixem dicas também, se vocês souberem de alguma coisa. E galera, até o próximo vídeo.